Deixa eu responder a dúvida aqui, então, do Iago, do Iago Mati. Ele pergunta assim, com sua profissionalidade, quais são as distintas definições do verbo botar? Verbo botar. Vocês conhecem o verbo botar? Conocem o verbo botar em português? Vamos olhar? Botar. Ele é largamente, muitas vezes, usado com o sentido de colocar, tá? Então, por exemplo, vou botar a roupa, né? Ah, vou botar outra roupa, ou seja, vou colocar outra roupa. Bota o livro na mesa, bota na mesa que depois eu vejo. Botar, sentido de colocar. Tem o sentido também da galinha, a galinha bota ovos, né? Ela coloca os ovos, a galinha, mas este é um verbo bem usado para esta ação da galinha, porque ela bota ovos. Tem outras expressões que nós colocamos com esse sentido de gerar, de produzir, como a galinha. A galinha produz um ovo, então ela bota os ovos. E nós falamos também, ah, ela botou os filhos no mundo. No sentido de colocar, né? Mas aí falamos, ela bota os filhos no mundo e depois não quer cuidar. Botou o filho no mundo. Também, fogo. Bota fogo aí na churrasqueira. Vamos fazer uma carne hoje. Pode botar fogo na churrasqueira. Ou botaram fogo lá no jardim, não sei o que está acontecendo. Botaram fogo. Geraram, criaram este fogo. Temos muitas expressões, né? Por exemplo, botar para quebrar. Ah, bota para quebrar. Ou seja, começar logo, né? Começar a trabalhar ou fazer algo com muito entusiasmo, muita paixão. Então, bota para quebrar, né? Bota para correr. Ah, bota para correr. Ou seja, né? Manda esta pessoa embora, né? Ou mande esta pessoa fazer algo logo. Bota para correr. Então, tem várias expressões, na verdade, com botar, tá? E muitas maneiras também de usar no sentido de aplicar. Por exemplo, aplicar. Botar dinheiro no banco. Como colocar, né? Colocar dinheiro no banco. Botar em prática. Precisamos botar em prática esta situação. Colocar em prática. Aplicar isso. Também falamos botar para dentro. Ele está botando para dentro. Pensamentos que a pessoa está ingerindo e não está colocando para fora. Está colocando para dentro. Então, você está botando para dentro esses pensamentos. Então, usa o verbo botar. Tem outra expressão, por exemplo. Botar a conversa em dia. Botar a conversa em dia. Ou seja, conversar com alguém para se atualizar. Né? Das novidades, né? Falam, ah, vamos conversar, amiga. Precisamos colocar. Precisamos botar a conversa em dia. Ou seja, então, nos atualizar dos assuntos. Mas, na maioria das vezes, percebam que o botar pode ser substituído por colocar. Então, quando você escutar botar, pense no colocar. E muitas pessoas preferem usar o colocar e não gostam de usar o verbo botar. Porque dizem, ah, o botar é para a galinha. Não devemos usar. Botar é somente a galinha que bota. Mas é isso. Sim? Isso é. É importante sempre lembrar que o significado pode variar segundo o contexto da frase. Para entender o significado correto, é essencial analizar toda a frase e o contexto para que sepas o que passa. E, além dos exemplos anteriores, botar também pode utilizarse em inscrições idiomáticas, como as dices, e isso depende do contexto. Colocar gasolina, né? Isso, Edgar, muito bem. Bota 30 reais, bota 100 reais de gasolina. Quando as pessoas vão, né, colocar gasolina no carro e aí falam, coloca 100 reais, bota 100 reais. Sentido de colocar. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desta aula de português, desta classe. Botem muitos likes, muitos gostar aqui para a prof. se você gostou dessa aula. Mas, estou muito agradecida, muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero que tenham aproveitado. Valeu! Muitos beijos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!